Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Eles são discretos e silenciosos Moram bem longe dos homens Escolhem com carinho, olham o tempo do seu precioso trabalho São pacientes, assíduos e perseverantes Executam segundo as regras herméticas Desde a trituração, a fixação A destilação e a coagulação Trazem consigo cadinhos Vasos de vidro Potes de louça Todos bem E iluminados Evitam qualquer relação com pessoas De temperamento sórdido Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas 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 Estão chegando os alquimistas